Qual é hoje a sua maior dor no Tribunal de Justiça de Goiás? A dificuldade em conseguir um corpo técnico qualificado, a falta de profissionais, a dificuldade de encontrá-los realmente pesa na quantidade de demandas, de entregas que nós temos a fazer para a sociedade. É um público muito grande, nós recepcionamos demanda de todos os órgãos que compõem o sistema da justiça. Então é uma responsabilidade muito grande, são necessidades diversas, o que exige uma grande quantidade de profissionais qualificados e um tempo muito curto para que se possa entregar esses resultados. Quando a gente fala de tempo curto é porque a gente sabe que a TI está cada vez mais acelerada. Como é lidar com as evoluções da tecnologia e, por exemplo, com a convergência com a própria telecomunicações? A gente tem o 5G chegando, a gente tem a internet das coisas, a gente tem uma série de serviços, você tem a própria transformação digital que faz essa convergência. Como é lidar com isso? É muito difícil, é muito difícil. Cada dia tem uma tecnologia nova, a gente conversando com vários parceiros, com vários tribunais. Então acompanhar essas tendências já é algo complicado, dado também a nossa rotina de trabalho. Agora, implantá-las ainda por cima dificulta ainda mais. Porém, os projetos que a gente consegue executar e que essas novas tecnologias, principalmente telecomunicações, um 5G, permite essas novas tecnologias, essas novas soluções, é muito gratificante também, porque o resultado é evidente e imediato, muitas vezes, quando a gente conclui o projeto. Então, apesar da dificuldade, é muito gratificante também. Transformação digital está acontecendo de verdade ou ela acontece só para a elite? Está acontecendo, sim. A gente vê que, no caso da nossa justiça, ela está cada vez mais acessível. Nós temos comitê de acessibilidade com diversos representantes, obviamente, inclusive da sociedade civil, e é tratado como prioridade. Então, os nossos resultados, os nossos projetos, são para a sociedade. E eles precisam refletir isso, num retorno da sociedade. E os hackers? Os hackers tiram sono, vários tribunais já foram atacados, vários tribunais já ficaram fora do ar. Como é o seu dia a dia para enfrentar os hackers? Esse é o pior pesadelo de toda a diretoria de TI. É ficar acompanhado nas tendências, nas tendências do que está acontecendo no mundo afora. É buscar novas soluções de segurança cibernética, trabalhos de conscientização com todos os nossos usuários internos e externos, para que não cometam algum deslize, que possa comprometer seus credenciais, por exemplo. Então, é um trabalho diário mesmo.